Para chegar ao cargo de gerente de software, este funcionário passou por várias etapas. Foram cinco anos de especialização e cursos voltados para a área de tecnologia. Eu conheci a empresa a partir de um conhecido que me indicou, aí eu procurei a empresa e entrei a partir da universidade. Fiz alguns cursos e me dei muito bem nesses cursos, o resultado foi positivo e a empresa resolveu me contratar como estagiário. Aí depois de um tempo como estagiário eu passei a ser contratado no setor de teste, algum tempo depois eu mudei de setor, fui para a área de análise e mais um tempo depois eu assumi a gerência desse setor. Ele faz parte da gama de profissionais especializados em tecnologia da informação. O mercado é crescente em Uberlândia. Nesta empresa de solução em gestão empresarial, 60 funcionários trabalham no segmento. Mas segundo o presidente, oito vagas estão disponíveis e é difícil encontrar pessoas qualificadas. O mercado de profissionais especializados está muito carente. Eu diria muito para a área de TI, mas eu posso dizer também para a área contábil, fiscal, área de consultoria. Mas na área de TI, como exige muita especialização, então é muito difícil. A gente acaba tendo que recorrer a terceirizar, às vezes a gente tem que terceirizar serviços porque a gente tem mais demanda do que a gente pode suportar. A empresa precisou criar uma universidade cooperativa que prepara os profissionais. Passa por um processo de treinamento desse profissional, a gente dá treinamento na metodologia, dá treinamento avançado nas ferramentas que ele vai desenvolver. E um treinamento sobre o produto que a gente trabalha, para ele entender bem que tipo de desenvolvimento ele vai fazer. A falta de especialistas nesta área é uma realidade em todo o país. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, o déficit em 2013 deve chegar a 140 mil profissionais. A carência começa na sala de aula. O número de candidatos por vaga para cursos voltados para a tecnologia da informação diminuiu. Segundo o coordenador do Núcleo de Apoio de Gestão da Inovação, Uberlândia tem mais de 600 empresas que prestam serviços nesta área, mas falta mão de obra. A pessoa precisa de um grande estudo, de muito estudo, muita dedicação e de um grande investimento para se tornar um grande profissional. Então isso afugenta muitos jovens, a parte matemática é necessária, muita gente não gosta de matemática. E hoje nós temos uma crise e nós temos que fazer ações para trazer esses cérebros para a nossa área. São vários cursos voltados para a área de tecnologia da informação. Entre eles, a Universidade Federal de Uberlândia oferece o Sistema da Informação, Engenharia e Ciências da Computação e Gestão da Informação. Mas de acordo com o professor, a grande demanda no mercado atual tem sido na área voltada para a tecnologia em engenharia aeronáutica. Essa área tende a crescer muito e os profissionais para trabalhar com essas tecnologias, com o desenvolvimento de programas de computadores para esses fins, eles vão ser cada vez mais requisitados. Então, quer dizer, é uma necessidade. Nós estamos com muitas oportunidades criadas e a serem criadas e nós temos um problema. Nós precisamos de cérebros, pessoas talentosas, que têm uma grande área para crescer nos próximos anos aqui em Uberlândia.